E nós nos reunimos hoje, mais um dia da nossa semana, crê e será salvo, tua e tua família, e nós nos encontramos para partilhar sobre o tempo de qualidade. Irmão, o que é isso? Tempo de qualidade, né? É algo que a gente vai aprender hoje, que é muito importante para cada um de nós. A nossa vida é muito corrida, e a psicóloga Laísa diz isso também, como é importante nós termos um tempo de qualidade. Nós temos que trabalhar fora de casa, quantos de nós, vocês, minhas irmãs, que rezam comigo, talvez estão rezando, porque o trabalho do almoço aproveitam para fazer tudo dois em um, e rezam junto, tem que trabalhar fora de casa, tem o tempo que tem que resolver as coisas do trabalho, e a agenda está apertada, e a gente tem muita coisa para fazer, e a gente precisa encontrar um tempo para estar com os nossos. Mas esse tempo precisa ser um tempo de qualidade, e a gente vai falar sobre isso, pegando um trecho da Sagrada Escritura, pega esse trecho, que é um trecho muito importante, do Salmo, nós estamos aqui no Salmo 67, capítulo 67, versículo 6, anota aí, livro dos Salmos, Salmo 67, A gente está falando que Deus prepara essa casa, e Deus prepara essa casa para cada um de nós. Deus prepara a casa, e essa família é dom de Deus, mas como nós estamos vivendo dentro da nossa casa, esse tempo com os nossos? Quantas coisas querem nos roubar o nosso tempo, e esse tempo deve ser um tempo de qualidade, deve ser um tempo onde nós, com qualidade, estamos com a nossa família. Nós, em tempo de qualidade, estamos dando aquele tempo especial para cada um de nós, para a nossa família, para os nossos, para o esposo, para a esposa, para os filhos, nós nos encontramos com Ele, e esse tempo tem que ser um tempo privilegiado de encontro, de experiência, de amor. Então, esse tempo de qualidade, pode ser que para algumas famílias, seja um lazer juntos, seja sair, talvez algumas famílias gostam, por exemplo, de se encontrar, para poder conversar sobre aquele filme, qual é o tempo de lazer que você precisa estar, junto com a sua família. Tem gente que gosta de sentar, é só para conversar, para estar juntos, para bater um papo, e aquele tempo sacia. Por exemplo, muitas pessoas gostam de se encontrar para poder conversar sobre o passado, como é que era na infância, ou sobre o dia a dia, conversar sobre os temas mais fortes do dia de hoje. Tudo isso depende da sua família, mas o importante é que esse tempo seja um tempo de qualidade, um tempo intenso para experimentar. E é importante também reservar um dia para a família, para que tenha alguma atividade externa, para poder dar uma mudada de ambientes. Às vezes a gente pensa, irmão, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer uma atividade externa? Nada como, por exemplo, passar um dia num parque, fazer um piquenique, alguma coisa diferente, não é? Isso muda tudo, esse tempo de qualidade muda tudo. Quando a gente vê, olha, um estudo que eu fui encontrando, que foi feito em 25 países. Esse estudo diagnosticou que mais ou menos 35 minutos por dia é o tempo que as pessoas têm um tempo de qualidade para a sua família. Rezam esse terço em família, e enquanto vai lá proclamando, rezam junto, dão as mãos, depois... ... 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 Como é que foi, e tudo. Então, esse tempo é muito importante que a gente pode fazer junto. A hora do jantar. Vocês chegaram em casa, às 6h15, por aí, e a hora de jantar é uma hora em que a gente se encontra para jantar junto e viver esse momento de experiência do amor em família. Tem gente, por exemplo, que gosta de consertar as coisas juntos. Tem uma família que eu conheço aqui, grandes amigos nossos, que o pai ama fazer com os filhos reparos dentro de casa. E esse reparo se torna um momento de alegria para a família toda. Vão consertar uma porta, abrem um liquidificador e vão lá ajeitar juntos, vão fazer um reparo juntos. Como isso é especial, como isso muda a vida das crianças e dos pais. Muitas vezes, a gente esquece de coisas muito simples como deixar uma mensagem, perguntar como é que está o outro, perguntar como é que ele está, como é que está vivendo, como é que estão o dia a dia daquela pessoa. Isso é importantíssimo para você. Manda uma mensagem para o seu filho, coloca uma hora do dia e a cada dia você muda, é claro, para mandar uma mensagem para o seu filho dizer o quanto você ama ele. Você, meu irmão, que reza comigo. Muitas vezes você, ao longo do dia, liga para a esposa perguntar como é que ela está. Talvez você ligue hoje e ela pergunta assim, o que houve com você? Como é que você está? Me lembrei de você. Ela vai falar, o que você quer? Eu não quero nada não, só quero te dizer que te amo. Declara isso. E pequenos momentos de qualidade, no amor, vão mudando a vida da gente, vão mudando o dia a dia. Conversar, eu fui anotando algumas coisas aqui, por exemplo, tomar o café da manhã juntos. Quantas vezes a gente tem essa correria e corre para um lado, corre para o outro e o café da manhã, a gente não consegue. Marca um horário em que todos possam acordar e estar juntos no café da manhã. Eu vou partilhar alguma coisa que aconteceu quando eu era criança. Nossa hora do café era uma hora em que todos nós tínhamos nos encontrar. Minha mãe arrumava a mesa sempre muito bonita, só para nós. A mesa com uma toalha, toda ajeitadinha, o pão numa cesta de pão, colocava manteiga, geleia, e claro, deixa eu contar um segredo, não é, da dona Carminha. Ela acordava a gente com, olha só como ela fazia, ela colocava o pão de queijo no forno, família mineira é assim, e aí quando o pão de queijo já estava soltando aquele cheiro forte, ela abria a porta da cozinha e abria a porta do quarto e a gente acordava, os filhos, com o cheiro do pão de queijo. Já pensou que é isso? Ah, isso é mimar demais. Não, mas depois a gente vinha tomar café e a gente já estava, às vezes, ah, eu não quero ir para a escola, mãe, deixa eu faltar hoje, mãe, deixa, deixa, e ela, não meu filho, vamos comer aqui, meu pai lá, tinha a hora certa, ele já estava lá comendo seu mamão, comendo seu queijo, na hora certa, mas esse café da manhã em família, fazia toda a diferença ao longo do dia, a gente sentia segurança, e isso tem a ver com segurança afetiva, tem a ver com afeto, afeto dado e afeto recebido, a gente sabe que os outros nos amam quando eles dizem eu te amo, mas a gente sabe que os outros nos amam quando eles mostram com atitudes, e a gente sabe que os outros nos amam quando a gente está junto e lugar de experimentar o amor é na família, é lugar de brigar, quem disse que a gente não brigava? Eu brigava com meus irmãos e era muito, eu não lembro muito disso, mas esses dias eu falava com o meu irmão que vem logo depois de mim, ele falava assim, nossa, mas você era chato, eu falo, mas é mesmo, eu não brincava com você, ele falou, mais brigava do que brincava, mas isso é amor, é a gente depois, a gente claro, nos tornamos os dois melhores amigos, mas a gente tem que conviver esse tempo em família, irmão, mas na minha família é muito corrido, mas encontra esse tempo, ao longo da semana, encontra momentos fortes para experimentar esse amor em família, a sua família vai ser transfigurada, eu já profetizo isso, porque você vai escolher esses tempos fortes e a transfiguração vai levar a luz na sua casa, vai levar a luz na sua família, tempos fortes de oração, tempos fortes de encontro, tempos fortes para a gente viver e experimentar a graça de Deus, eu lembrei aqui também, por exemplo, de algumas coisas que a gente faz com os nossos parentes, lembrar do aniversário, não custa nada fazer, tirar um dia para lembrar o aniversário de todo mundo e colocar os lembretes no seu celular, quando você mandar uma mensagem ou ligar para alguém que você ama no dia do aniversário para um parente distante, aquele primo que mora do outro lado do Brasil, você vai ligar para ele e falar assim, primo, hoje eu me lembrei de você, queria dar os parabéns, queria dizer para você que rezei por você na novena da Pompeia, coloquei o seu nome na lista dos aniversariantes, rezei por você, isso faz uma diferença na vida da outra pessoa que às vezes a gente não imagina, olha só, esses dias, o meu primo, eu não tenho muito contato com ele, mas esses dias ele falou assim, primo, tem uma cliente da minha namorada, olha só a distância, o meu primo que eu não falo muito, me mandou uma mensagem, tem uma cliente da minha namorada que, ou é uma amiga da namorada, não lembro, que reza com o exército de São Miguel, será que o senhor podia mandar uma mensagem para ela? Aí eu mandei uma mensagem rapidinha para ela, ele disse que ela ficou tão feliz, e ele próprio ficou feliz de falar comigo, de se encontrar comigo, a gente tem muitos anos que não se vê, talvez uns 15 anos, não sei, mais ou menos isso que a gente não se vê, mas a gente pôde se reencontrar, se falar, e foi o momento de profundar a alegria, faça isso, e eu tenho certeza que as coisas vão começar a mudar na sua casa, isso é dom de Deus, e você vai ser um instrumento de Deus, para que a sua família vá sendo transformada aos poucos, não esquece, você é um instrumento de Deus, é Deus quem vai se usar de você, para transformar muitas coisas na sua família, amém? uma posse dessa outra formação, em que Deus já falou mais ao nosso coração, a cada dia, nós vamos anotando, a nossa irmã Maria Helena está aqui fiel no chat, e ela vai anotando as formações, ela vai tomando nota, para também no dia a dia dela, ela ir transformando o dia a dia, cada um de nós, vai tomando nota, as formações da Pompéia são curtinhas, mas são intensas, e a gente vai aprendendo a cada dia, a fazer a diferença na nossa vida, amém? Então vamos receber esse testemunho, um testemunho que a gente recebe de mais uma guerreira, é você, junto comigo, dando a formação, logo depois da formação que eu dou, é você quem dá o testemunho de fé, o testemunho de luta, o testemunho de vitória, bom dia irmãos e irmãs, hoje eu venho dar o meu testemunho, de que graça alcançada, é graça testemunhada, alguns meses atrás, eu estava desesperada por causa de um filho, andando por caminhos errados, então, ele estava com crise de ansiedade, e quase entrando em depressão, foi quando uma colega de trabalho, me perguntou, se eu conheci a irmã Kelly Patrícia, eu disse, não, quem é essa? E ela me disse, olha, tem um terço ao meio dia, que a gente pode receber, é uma bênção, e no mesmo dia, na hora, lá no trabalho, eu coloquei o fone de ouvido, e fiquei ouvindo e trabalhando, porque o meu horário de almoço, é as 13 horas, e eu comecei a antecipar, já para rezar, pois bem, desse dia em diante, comecei a rezar sempre, passado alguns dias, também comecei o terço da misericórdia, e quando eu perdi o emprego, também comecei o terço do combate, irmãos, deixa eu contar para vocês, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, Virgem Maria, nossa mãe, e graças também hoje, a vocês, deixa eu contar o que aconteceu, meu filho, está no bom caminho, graças a Deus, nós dois estamos trabalhando, consegui o emprego de volta, e tudo que eu passei, foi para me aproximar, mais de Deus, e mais de Nossa Senhora, eu sou muito grato, a irmã Terezinha Letícia, e também a irmã Maria Raquel, quando algumas vezes, elas disseram para mim, que tudo tem hora para começar, e tem hora para terminar, eu peço, a Virgem Maria, que abençoe muito, a todos vocês, e também abençoe, a minha colega de trabalho, Juliana, graças a ela, conheci vocês, e aqui com vocês, eu quero permanecer, que Deus abençoe, olha só o testemunho, eu acabei não pegando o testemunho, do nome dessa guerreira, mas a gente agradece, a Juliana né irmã, o nome dela, a gente agradece a Juliana, que foi instrumento de Deus, para que essa pessoa, pudesse experimentar, essa graça de Deus, para que essa pessoa, pudesse ter a sua vida transformada, é isso que a gente, fica feliz, a cada dia, vidas transformadas, na nossa novena da Pompeia, a cada dia, Deus vai fazendo, obra nova.